Música Pastor Samuel Belo Hattete, lhe use a celebração Santa Missa, a tua saia serrani cristão, sirene vida espiritual, a tua saia serrani sira, belefodome imbamalu. A celebração, a igreja evangélica, a Assembleia, a Trindade e a Marnata, onde há o povo sirene adome malu, unidade, a saia serrani vida espiritual, a saia serrani a conhecimento, Bama Roma, Jesus Espírito Santo, Bíblia Sagrada, e bele a moço, carlima amalu, onde a saia serrani a vida espiritual. A luta ainda não é o nosso objetivo, não é? Ame roto a nossa cidadã. A timor ou a nossa Uri Maroma, a minha confusa, até de cada ame pronto. A lhe apoiada ame pronto, não é? Pronto e respeito o todo. Pronto, pode ajudar a igreja, sel-selo, igreja boa, igreja, a maioria pronta católica, não é o nosso protestante, para isso não é idade, e a Marnata não é fota hoje. Dala, não é, 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 idade. Pastor Nemo Satutan, no ralo missão, nebe diá, coa qualidade e ba sociedade, não moço ba nação timor-leste. Ame precisa, poa non ba Cristão, no ralo, e tam, po, e dani a suporta ba nação. Dane cidadão diá, tem ser po contribuição máxima. Na bele harabdê, governo, la bele harabdê, estado, ma vele pobo mos, É importante que a gente tenha tudo mal, que a gente tenha tudo mal. A gente não vê, a gente não ajuda. A gente não vê, a gente ajuda. A gente ajuda a todos os ricos, mas a gente não ajuda. A gente não ajuda a todos. A gente não vê, a gente está pronto, pronto e as feitas de todos. Pronto, a gente mostra pronto, a gente ajuda, a gente mostra pronto. A gente tem que ser pronto. Ralo para a igreja, ralo para a Roma, ralo para Jesus e ralo mais para a terra nação. Então, a gente tem que ser cidadãos, né? Ralo para a igreja, ralo para a Roma, ralo para a Roma. Se é necessário, um dia, então, isso é ralo. O serviço é bom, mas são bons, não é importante. Não é maior significado cristão, né? Pastor Moussa Pela Basarani Cristão, Nosarani Siria e Afia Seluk, Ator Adomimalu, cria unidade na paz e na sociedade, onde ele contribui para a estabilidade no processo de desenvolvimento da nação Timor-Leste.